Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei gata que tu me quer Então para de banca maluca, sem desculpa que eu sei que é migué Já dá pra ver no seu olhar, seja minha o andar facilita Prometo você vai gostar, assim como todas suas amigas Eu não sei, então mesmo é assim mesmo Quer virar meu contadinho, tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito tu complica Então facilita, então facilita Quer virar meu contadinho, tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito tu complica Então facilita, então facilita Então vai, facilita bebê Então facilita Bebê, facilita Então facilita RD, avisa lá Olha o hit que os cara tá armando Eu hein, cada coisa que os cara inventa né Eu sei que minha palma te assusta Mas também cê gata aqui tu me quer Então para de banca maluca Sem desculpa que eu sei que é migué Já dá pra ver no seu olhar Seja minho, anda, facilita Prometo você vai gostar Assim como todas suas amigas Eu não sei tão mesmo, é assim mesmo Quer virar meu contatinho Ter o seu nome na lista Então facilita Então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Então facilita Quer virar meu contatinho Ter o seu nome na lista Então facilita Então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Então facilita Então vai Facilita bebê Então facilita Bebê Facilita Então facilita RD Avisa lá Olha o hit Que os cara tá armando E aí Tudo seu Inicial Os canais Se é mais que peda de crack E aí Eu quero Você A